Boa noite. Espaço do grande expediente é ocupado pelo vereador Rafael Colucci. Ele destacou ações voltadas ao bem-estar animal. Ampliar é o nosso desafio. É isso que a gente vem tentando desde o primeiro dia do mandato, buscar recursos, ampliar justamente. Foi criado o fundo do bem-estar animal para dar suporte às ações de atendimento veterinário, castração. Prefeitura anuncia a instalação de câmeras de vídeo monitoramento em todas as escolas da rede municipal. 72 escolas serão contempladas. Cada escola receberá duas câmeras na sua parte externa, então serão 144 câmeras instaladas em pontos estratégicos de cada escola. E essas câmeras serão monitoradas 24 horas pela Secretaria de Segurança do município. Rudimar dos Santos presta homenagem a Ginete, passo fundense. Ele leva o nome da nossa cidade de passo fundo em todos os rodeios que ele vai, por Brasil afora, inclusive fora do Brasil, representando a nossa cidade, inclusive o nosso bairro, onde a gente representa como vereador. O bem-estar animal é a principal bandeira do vereador Rafael Colucci. Prova disso é que a maioria de seus projetos são relacionados a esta área. E em seu grande expediente ele destacou algumas ações. A castração é uma das principais pautas buscadas pelo vereador. Segundo Colucci, ela é uma das políticas mais eficazes para o controle de animais de rua. Por isso, ele destacou algumas ações já conquistadas nesta área. A castração, sem dúvida, ela tem que ser sempre mantida e ampliada. Mantido, nós já conseguimos, através do projeto de lei, que se tornou lei, meu e do vereador Patrick, que pode mudar a administração que for. Isso já está garantido em lei que nós teremos um programa de castração permanente. Ampliar é o nosso desafio. É isso que a gente vem tentando desde o primeiro dia do mandato, buscar recursos, ampliar justamente, foi criado o fundo do bem-estar animal para dar suporte às ações de atendimento veterinário, castração. E isso, para quem não percebeu ainda, uma ação está diretamente ligada com a outra. Tudo que se foi construindo está se fechando um núcleo, um ciclo de ações, que quando tiver tudo equacionado e resolvido, vai nos trazer muitos benefícios. Benefícios reais, permanentes para o futuro. Foi criado o projeto de doação agora para o IPTU. Como que você ia fazer esse projeto antes de ter o fundo? Para onde o recurso? Quem ia? Não ia passar. Então, nós não poderíamos ter apresentado antes. Então, são coisas que vêm sendo construídas e consolidadas ao longo do tempo. E a gente fica feliz de ter a parceria dos colegas aqui para se transformar. Todas as ações pensadas em conjunto com a proteção, com as entidades, com as protetoras, protetores, elas são desempenhadas por esse parlamentar aqui em cima, dentro do projeto político para transformar e as coisas acontecerem. Graças a Deus vem acontecendo. A gente sabe que tem muita coisa para ser feita, mas também sabe que muita coisa já foi feita e já é realidade na nossa cidade. Mas, apesar do destaque na causa animal, ele reforça que não deixa de atuar em outros segmentos. A gente tem uma atuação muito forte na questão da defesa dos animais, do bem-estar animal, mas uma coisa não exclui a outra. Isso as pessoas têm que entender que tudo que os outros colegas fazem, todo o serviço prestado pelos outros gabinetes também é realizado pelo nosso. Pedido de providência, a questão da educação, saúde, segurança, todos esses aspectos são trabalhados diariamente dentro do gabinete. Mas a questão do bem-estar animal realmente é a pauta mais importante, porque nós colocamos essa bandeira como prioridade antes mesmo da campanha. E as pessoas nos colocaram aqui justamente pela prioridade dos animais. Então, estamos fazendo aquilo que nos propomos, mas nunca esquecendo também dos outros setores, que é muito importante também para as pessoas e para a cidade. Colúcia ainda falou que o trabalho é em conjunto com a rede de proteção e que ele, como parlamentar, é a ligação entre as diversas entidades e pessoas envolvidas na causa. Ao mesmo tempo que ela é forte, ela é complicada, porque cada um pensa de uma maneira, cada um pensa que tem que ser feito assim, outro desse jeito, outro... E isso, você tem que ter uma sensibilidade para poder estar no meio disso tudo e não assumir brigas, porque isso vai ter pensamento, confronto e pensamento das pessoas. E eu tenho que ser o ponto de equilíbrio de todos para poder construir, para poder levar. Isso vai existir sempre, as discussões, mas no final a causa é muito unida e vai saber recompensar e reconhecer o trabalho desse vereador que faz tudo com muito amor, porque tudo que a gente faz na vida feito com amor, ele não é sofrido. E aí a gente espera apresentar os resultados e que quem ganha é a comunidade, é as pessoas, é a cidade de Passo Fundo com o trabalho feito aqui por nós, aqui na Câmara de Vereadores. A UPF vai oferecer de graça um intensivo preparatório para o Enem. A intenção é esclarecer dúvidas e abordar os conteúdos das provas no dia 26 deste mês. A aula acontece durante todo o dia no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis. As inscrições devem ser feitas no site que está aparecendo no vídeo. Serão disponibilizadas 600 vagas por área de conhecimento. As provas do Enem estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. E veja no próximo bloco o que o líder do governo disse sobre a instalação das câmeras de vídeo monitoramento em todas as escolas da rede municipal. Nós já voltamos. Eu fiz seis meses de curso, mas por mim teria feito mais. A gente nem vê o tempo passar. Consegui realizar o sonho de morar fora e ainda melhorar meu inglês. Fiz amigos para a vida toda. E tipo, voltei para o Brasil, mas já fui visitar os amigos que fiz fora. Estou planejando a próxima visita porque sou dessas. Bom que agora está bem mais fácil de renovar o passaporte, então já é meio caminho andado. Eu acho que quase todo mundo tem que ter uma experiência de morar fora. Olharam hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Toda vida eu tive vontade de estudar, muito mesmo, mas não tinha como, não tinha como mesmo. Eu já faço continha. Essas continhas que é mais difícil é que eu ainda não dou conta assim de fazer rápido, né? Mas eu consigo. Faço as coisas tudo. Quando vai dando a hora de ir para a escola, eu estou igual uma criança que vai ganhar um... Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Nossa, mas quando eu cheguei lá, nossa senhora, eu falei assim, gente do céu. Ainda falei para a professora e para os colegas, eu falei assim, ai, estou sentada no banco da escola. Você pega uma receita, um papel de farmácia ou de cocão à venda, não dá conta de ler aquilo. O preço de uma coisa, às vezes, não dá conta. Nossa, isso é triste. Muito triste. Demais. Agora não, agora eu já consigo. Agora é que ela está estudando. Graças a Deus. Não vou parar. As 72 escolas da rede municipal terão um reforço na segurança. Até o início do próximo ano letivo, cada instituição deverá receber duas câmeras de vídeo monitoramento. O líder do governo participou do anúncio feito pela prefeitura na tarde de ontem e, em seguida, conversou com a nossa equipe. Grande anúncio feito pela administração municipal é com relação ao vídeo monitoramento em escolas municipais. As nossas escolas municipais são consideradas modelo para o resto do estado. A educação de passo fundo vai muito bem pelos investimentos que a cidade faz. Temos novas escolas, temos escolas reformadas, temos professores sendo contratados, temos o uniforme escolar e, agora, então, vamos ter um grande investimento na área do vídeo monitoramento. O que vai ser isso? 72 escolas serão contempladas, cada escola receberá duas câmeras na sua parte externa, então serão 144 câmeras instaladas em pontos estratégicos de cada escola. E essas câmeras serão monitoradas 24 horas pela Secretaria de Segurança do município, com o apoio, obviamente, da Brigada Militar, que é quem tem o poder de polícia, caso algum crime seja flagrado. O prefeito anunciou, vai ter a licitação agora, já que a parte técnica foi toda feita por servidores da prefeitura, pessoal da CETEC, já está toda pronta e agora vai ter a licitação para que uma empresa possa fazer essa prestação de serviço na manutenção e no acompanhamento da utilização dessas câmeras. Até o mês de março, quando nós estaremos ali no reinício do ano letivo, no ano de 2020, no ano que vem, essas câmeras já deverão estar todas instaladas. Isso traz mais segurança para as crianças, mais segurança para os pais, para os professores, mas também traz uma tranquilidade maior no ambiente escolar, dentro da escola, porque é mais uma ferramenta que se cria para proteger, para cuidar das crianças e isso é o que nós temos de mais importante, que é preservar as vidas e preservar as vidas a gente faz através de segurança, aproveitando agora que a tecnologia está nos possibilitando fazer isso cada vez melhor. E o vereador Rudimar dos Santos utilizou a tribuna nesta quarta-feira para prestar uma homenagem. O reconhecimento foi para um ginete que leva o nome de Passo Fundo pelos rodeios que participa. Um plano autorizado! Vamos lá, bendindo! Vamos lá, bendindo! Agora pegue! É mais um plano! É mais um plano! É mais um plano! Deixa eu! Assim! É mais um plano! Capão! Artur Padilha iniciou sua trajetória aos 15 anos e desde então acumula conquistas. O ginete conta algumas de suas principais participações em rodeios de toda a região. Eu comecei a ginetear com 15 anos no rodeio de Iguaporé e ali foi o pontapé inicial e aí em seguida já montei no rodeio internacional de Passo Fundo. Aí depois, dali dois anos, consegui me consagrar campeão do rodeio de São Borges, ali foi um conhecimento para mim. Enfim, daí as portas se abriram e fui para o mundo. Hoje você se considera um profissional nessa área, tem participado em diversos locais, já foi para fora do estado também? Conta um pouquinho. É, hoje eu posso dizer que eu vivo da gineteada, sou um profissional da gineteada, me dedico para a gineteada. Hoje no meu currículo é 3 carros, 19 motos, já fui representar o Brasil em Montevideo, no Uruguai, no maior rodeio de lá deles, em 2014, que fiquei em segundo lugar, 2015 e 2019. E ganhei a vacaria também, enfim, ganhei um monte de rodeio grande internacional representando o Passo Fundo. Ele também comenta que para alcançar os objetivos é preciso muito treino e persistência. Para isso, primeira coisa, tem que gostar muito e muita dedicação, tem que treinar. Eu treinei muito no início, hoje já não treino muito por causa que, na prática que eu digo, na academia eu faço, corro, me dedico. Mas, enfim, na prática, em cima do cavalo eu não treino muito, por causa que isso não deixa de ser um dom, um dom que Deus te deu. E eu já tenho aí umas lesões, já quebrei fêmur, já quebrei o tornozelo, já tirei o ombro fora. Enfim, então, nessa parte, eu procuro praticar a prática, mas não rodeio. E Arthur também aconselha os jovens que querem iniciar no ramo. O conselho que eu dou, a primeira coisa, tem que ter muita humildade e saber o que tu quer fazer e ter gosto pelo que tu está fazendo. Aí, pode ter certeza que vai dar certo. Caso contrário, tu vai, vai esbarrar, vai voltar para trás. O Ginete ainda agradeceu a homenagem, já que há anos representa o município. Essa homenagem eu estou esperando desde 2010. 2010 que eu me consagrei campeão do rodeio internacional da vacaria, representando o Passo Fundo. Então, para ser o campeão do rodeio internacional da vacaria, é omejado para muitos e conquistado para poucos. Então, lá em dois anos, é muito difícil ganhar a vacaria. E, graças a Deus, depois de participar a 13 edição do rodeio da vacaria, em 2010, eu tive o privilégio de ser campeão do rodeio internacional. Aí, até eu estava esperando essa homenagem, né, que eu representei Passo Fundo. É um rodeio muito importante para o mundo tradicionalista. Mas, enfim, veio agora, no ano de 2010, a graça do vereador Rudei. E o vereador destacou os motivos de prestar o reconhecimento. Com o Arthur, a gente se criou junto lá no bairro, lá na Vila Isabel, né, é uma cria de lá, né. Então, mais do que justo nós fazermos uma homenagem para o Arthur, aí, que ele leva o nome da nossa cidade de Passo Fundo em todos os rodeios que ele vai, pôr o Brasil afora aí, inclusive fora do Brasil, né, representando a nossa cidade. Inclusive o nosso bairro, onde a gente representa como vereador. E daí temos um ginete lá, que é prestigiado o Brasil inteiro, pra fora, e mundo também, né, que já teve até no Uruguai, em outros países aí, representando a nossa cidade. Então, mais do que justo nós fazermos essa homenagem. Onde o Arthur ganhou aí dois rodeios aqui na cidade de Passo Fundo, né, que foi um rodeio da nossa cidade internacional, né, e outro também, pra ganhar em vacaria, o cara tem que ser taura. E o Arthur é um taura, é um cara que a gente se viu como criança e hoje tá aí representando a nossa cidade, ganhando prêmios e representando a nossa cidade de Passo Fundo. O Arthur é que nem o finado Teixeirinha, aonde vai todo mundo lembra de Passo Fundo. O Arthur é da nossa cidade, representa Passo Fundo. Então, os, como é que eu digo, os narradores já lembram. O Arthur lá da nossa cidade, Passo Fundo, representando o rodeio aqui, vacaria, seja onde for. Então, eu acho, assim, que essas pessoas, quando vão pra cima de um cavalo, eles têm que ter Deus no coração, porque pra aguentar ali aqueles nove segundos que tem que ficar no pelo de um cavalo, o cara tem que ser taura, porque senão não fica em cima. E o Arthur, pra te ver, já ganhou vários rodeios aí, então, é uma pessoa que eu me admiro muito nele, né, torço por ele, né, então, eu vejo que uma homenagem é justa pra ele. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma ótima noite e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto